Só Suzuki Essa aqui é uma 2014 Ainda com um painel Analógico, com ponteiro Olha que linda pessoal Os detalhes Adesivos na roda Linda, linda, linda Colocou um camaleão no farol Esse slider é louco Essa capa aqui também está bonita Esse aerofolezinho que está aqui embaixo Agora vamos nessa aqui Todos os detalhes em cor de rosa Eu ia ter namorado, hein? Mas aí depois Essa aqui é uma 2013 pessoal Olha que linda também Painelzinho ainda Não Aqui o que é, é É uma 750 Suzuki Olha que linda Maravilhosa pessoal Bacana demais, hein? Linda moto Olha isso Agora vamos naquela ali 750 também Já com o painel 100% em digital Essa aqui já é uma 2019 Linda, 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 linda Um geral das três Lindas e maravilhosas A rosa é a mais bonita Exatamente É a mais bonita mesmo, hein? Sem preconceito nenhum É a mais bonita Essa rosa aí Deixa eu dar uma pegada aqui Bem legal para vocês pessoal Olha que linda que ela é É que às vezes no vídeo pessoal Não aparece O rosa lindo que é aqui, viu? Mas ela é muito bonita Olha os detalhes Essa não está com aquele acabamento Deve ter tirado Beleza pessoal? Fui!